Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler, olha onde a gente veio parar, gente. Deixa eu sair daqui, deixa eu fechar o vidro. É um drone jogando fertilizante, olha que loucura, gente. Eu vi o rapaz enchendo ali, é enorme. Enfim, ó, estamos em Tapetininga, viemos passear um pouquinho aqui. Eu não sei se eu sou muito bicho do mato, a tecnologia sempre me espanta, mas eu vi, gente, uns rapazes, todos vestidos de branco, enchendo uns galões que ficavam acoplados nesses drones. Gente, deve ser muito pesado, devia ter uns 20 litros ali, né, Gato? Eu acho que não. De produto. Só que aí... Hã? Eu acho que 20 litros não dá vontade, né, gente? Ô, gente, não, devia ter uns 5 litros, que eu aumento, mas não invento. Mas filmei, aí vocês estão vendo. Eu fiquei impressionado e fiquei com medo, falei, não sei o que eles estão jogando, tinha uma placa assim, cuidado, operação com drone, aí eu fechei o vidro. Aí eu abri o vidro pra mostrar pra vocês, gente. Então, mas eu passei rapidinho, o vento tava pra lá, não pegou, não caiu nada, não. Ai, peraí, agora sim eu vou fechar, que eu tenho pavor disso aqui, ó. Ó, urubu. Ah, não, não. Se um urubu voa aqui dentro do carro, eu infarto. Já tamo em casa, gente. Gente, eu acabei de dar um grito. O Gabriel tá falando. Ó, que flor, eu falei, a flor do maracujá. E tá com a dor. Tá, só que não é a abelha certa, essa abelha é a raga. É porque é a mamangava que poliniza, gente. Não pode ser essa, não? Ela não pode fazer esse serviço? Eu acho que ela não tem tamanho suficiente pra extrair o pólen que fica aqui atrás. Ó, meu dedo. Tá vendo? Olha que legal. Mas aí eu precisaria de outra flor. Aí você vem no outro pé, o outro pezinho, e passa ali, ó. E aí você vai fazendo isso. Pode fazer até com a beira da mão, assim, ó. Pegar esse pólen e pôr no outro pé. Agora você lembra qual que é esse? Esse aqui é o azedo. O azedo. Então deu mais rápido a flor do azedo. Olha que lindinho. Igual o azedo cresceu mais, né? Então vamos espalhar esses pólen. Ela tá te ajudando. Deixa ela te ajudar. Que coisa mais linda, né? Então, a mamangava é grande. Então eu vou deixar uma foto aí na tela pra vocês verem. Esse pólen fica todo grudado nas costas dela. Olha que graça, gente. A flor do maracujá é uma das mais bonitas também, né? Ah, imagina isso aqui tudo florido, ó. As duas estão ali. Eu só dei um grito, porque de manhã eu tinha visto. Achei que era uma folhinha diferente. Então abriu hoje, assim, do nada? Ela abre do nada. Já já ela fecha também. A polinização tem que ser feita nesse horário. E é muito pólen. Vocês viram, né? Ó, deixa as abelhinhas. Porque os vizinhos aqui também tem. Então se vier uma mamangava com pólen de outro, já consegue polinizar aqui. Gente, tá uma confusão esse vídeo. Já começou bagunçado, mas é porque ontem a gente foi pra Itapetininga. E a gente foi resolver umas coisas lá. E de lá éramos pra gente ir pra Tatuí. Não deu tempo. Então estamos indo hoje pra Tatuí resolver outras coisas lá. E a gente vai aproveitar que uma inscrita aqui do canal passou várias indicações de lugares pra gente. indicou lojinha de variedade, que é tudo preço único. Indicou uma... Falou que o Gabriel ia amar, que é uma loja de variedades pra casa. Então a gente vai lá conhecer. Tomara que seja legal. Tomara que seja legal. Tomara que a gente ache. Eu quero comprar um presente pro Gabriel, que é o Mop. A vassoura do Mop. Que era meu. Mas eu, gentilmente, emprestei pra ele. Ah, que legal. Pra ele utilizar também, né, Gabriel? Muito legal. Vamos, gente. Adivinhem? Dei uma pausa aqui numa loja de plantas. E vou mostrar pra vocês quanta coisinha linda. Gente, ó. Tudo plantinha, assim, pra gente fazer forração. Eu sou apaixonado pelas cravinas, ó. Gabriel, você lembra daquela Pink Kisses? Lembro. É um tipo de cravina que tava na moda. Não sei se ainda tá, gente. A gente ainda vê, eu acho. Ela é diferentinha, bem bonita também, desse estilo aqui. Aí temos, olha o camarão. Que coisa mais linda. Camarão vermelho. Aqui são as flores já secando. Verbena. Olha que coisa mais linda. As verbenas são maravilhosas também. Temos 11 horas. Ó, dá simples. Mas ela também tem da dobrada. Tem essas folhinhas assim, ó. Tem várias variedades delas. O que mais aqui? Margaridinha. Olha, mini papiro. Ó. Essas aqui, tá vendo? Que tem essa bordinha margaridinha amarela. Eu gostei dessa aqui, ó. Gota de orvalho. Só pelo nome, já dá pra ver a delicadeza. Olha que lindinha. Gota de orvalho. Aí aqui temos alisso. Gente, pra quem gosta. Comenta aí, gente. Se vocês gostam de florzinha assim, mais delicada. Ou flores assim, ó. Um pouco mais evidentes. Essa aqui é a Mor do Pará. Olha, Gabriel. Gente, o Gabriel sumiu. Mas tudo bem. Vamos filmar. Gente, que graça. Eu tô enfiando o narigão aqui pra ver se era perfumada. Olha que graça essa flor, Gabriel. Amor do Pará. Olha isso, gente. Que bonitinha. Lembra um pouco Petúnia, não lembra? Me lembrou Petúnia e me lembrou um pouquinho do Amor Perfeito. O Amor Perfeito eu não me lembro agora qual que é. Olha essa aqui, Penta. Olha a delicadeza disso, gente. Penta por quê? Será que tem cinco alguma coisa? Penta? O Gabriel já tá... Então, será que tem cinco pétalas? É uma estrelinha mesmo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Deve ser por isso. Olha que legal essa aqui. Gotas de orvalho. Nossa, eu gostei do nome. Mais do que dá. Ai, margaridinha amarela. Já mostrei. Aqui temos as gasânias. Vamos comparar bem a Petúnia com... Ai, pega uma aí. Tem uma Petúnia ali, é. Camarão amarelo, ó. Então esse aqui é o vermelho. Mas eu sempre mostro o nosso também, né? Ó, gente. R$2,50 cada mudinha, ó. Pra quem quer ter um vaso cheio... Parece uma mini Petuninha, né? Parece, ó. A Petúnia, que gracinha que é também. Mas tá mais delicada até a flor. É que ela é menor, né? É, mas... É bem intensa a flor, né? Petúnia, gente, ela gosta de água. E ela gosta de sol, mas não aguenta aquele sol muito forte. Ela precisa ser aquele sol mais ameno. E é uma planta que, assim, você vai ter linda durante pouco tempo, né? Porque ela dá um trabalhinho. Depois de um ano, ela morre. Aí ela dá sementinha, porque é planta anual. Tajete. Isso aqui, se você tem problema de praga em horta e tudo mais, você planta ele. Porque ele combate as pragas aí nas raízes. Então, é legal, assim, num canteiro, você ter tajetes aí no meio. Que é o famoso cravo de defunto. E, além de tudo, é lindo. Também uma plantinha anual. Vinca. Vai embora, gente. Olha, que coisa mais linda. Vinca, a gente vê. Ela cresce muito fácil. Ai, eu amei essa aqui. Nossa, olha que linda. Acho que eu vou levar uma mudinha dessa, Gabriel. Que bom. Da vinca. Olha que graça essa salmãozinha aqui. Bonita. Acho que eu vou levar uma mudinha dessa. Ela cresce. Ela cresce. Mas aí a gente vai podando, vai virando uma tolceira. Isso aqui não morre nunca, gente. Sempre vai dando semente, vai nascendo aí pela casa. Coleus, ó. Dá pra gente fazer coleção. Porque são muitas as cores, muitas as variedades. Coleus são. Coleus ou coração magoado. Ó, a diferença dá nove horas para as onze horas, ó. A flor é maior das onze horas ou não? Nossa, gente. Eu não tinha filmado essa, né? Ah, eu filmei aquelas ali, ó. Mas olha essas. Não é... É que ela... Diz que ela abre mais cedo. E a flor... A folhinha é diferente, ó. Tá vendo? Que ela é mais achatadinha. Formatinho de folha. Enquanto onze horas tem a folhinha mais assim mesmo. Então as vincas aqui. Tajetes. Petúnias. Tudo aqui de sol, viu, gente? Alisso. Roxo, ó. Olha que gracinha, gente. Camarão amarelo aqui, ó. Que eu mostrei aqui não tava florido. Fica tão bonito, né? A gente tem desse. Tem. A gente tem um vaso só. E tem do vermelho também. Mas tem do vermelho também. Se você quiser, gente, você pode fazer uma forração. E olha o preço, ó. Três e cinquenta cada mudinha. Fica lindo. Atrai muito beija-flor. Depois esse cacho vai pendendo. Como aqui a gente pode ver, ó. Nossa, muito bonito. Aqui temos... É, o que isso aqui é? Ah, maracujá. Doze reais a mudinha de maracujá. Do azedo. Do azedo. Ah, não é do salgado não, Gabriel. Porque o Gabriel às vezes fala é doce e salgado. Aqui, ixora, ó. As ixorinhas aqui. Aqui, que normalmente o pessoal planta da vermelha. Com a amarela. Iresine. Lembra muito o Colleus também. Olha essa aqui, gente. A Cistácea tem uma folhagem variegata. Olha que diferente. Muito, muito bonita. Aí, se você vai na loja de plantas e você não sabe. Ai, meu Deus. Será que é de sol? Será que é de sombra? Você vê a iluminação que elas são. Aqui é um sombrite. Provavelmente é cinquenta. E elas estão junto com as plantas de sol. Então, é de sol. E bispo variegata, ó. Cinco reais. Nós temos também desse bispo. Vamos andando pra cá. O pé de dedo de moça. Ai, que lindo. Olha que lindo. Acho que é, né? Olha que bonito. Eu acho tão lindo as pimentas. Olha essa Érica. Eu acho pimenta bonita, né? A Ériquinha. Érica japonesa. Podocarpo. Amo os podocarpos também. A gente foi a uma festa esses dias. E aí, tinha um paredão de podocarpo. Eu só não consegui fazer vídeo porque tava muita... O som tava muito alto, né? Mas o podocarpo, ele gosta do sol. A parte que tava na sombra da cerca viva, tava cheia de coxonilha. É uma plantinha boa pra pegar coxonilha, caso não esteja batendo sol. Aqui temos as ráfias. Aqui começam as hortaliças. Hortaliças, ó. Poejo. Tem um vídeo aqui no canal, gente, de plantinhas medicinais. Eu vou deixar na descrição, tá? Inclusive, nesse vídeo, eu acho que eu tava com a sinusite lascada. Tava mais entupido do que outra coisa. Mas, levante, ó. Eu amo o levante. O levante te levanta. Você tá, assim, com mal-estar, né? Principalmente agora, depois do carnaval, que o povo tá tudo ficando doente. Guiné. Então, o levante é bom. O que mais? Ai, olha aqui as... Coisa mais lindinha, gente. Eu amo as azaleias também. Peraí, deixa eu só olhar aqui, Gabriel. Ó, pé de alecrim também. Fica uma moitinha bem bonitinha. Em casa de poda. Pata de elefante ali, bem gorda. Nossa, olha que coisa. Quanta coisa linda. Se eu ficar aqui, gente, eu não vou fazer as coisas que eu preciso. Olha. Nossa, eu acho linda a pata de elefante. Muito bonito. E muito gostoso, né? Aqui. Olha essa aqui, Gabriel. Não é o colar de golfinho? Olha aqui. É. Parece um golfinho mesmo, gente. Olha que coisa... É o de golfinho mesmo? Parece golfinho, né? É golfinho. Crótons. Olha quanta coisa linda. Ali mil cores. Uma planta maravilhosa também. Aqui temos as dracenas. É muita coisa. Olha que linda. Que delicadeza, né? Aqui algumas flores. Olha essa que coisa mais linda. Campânula. Olha o tanto de pólen que ela solta. Ela também é conhecida como florcino. Gente, olha isso. Vou dar uma volta aqui nela. Maravilhosa, né? Linda, linda, linda essa planta. Campânula. Tem de várias cores, tá? Aqui orquídeas, ó. Falenopsis, capleia. Ai, eu amo. Cymbidium. Olha. Que linda. Olha aqui, gente. Perfeição. Ah, se deixa... A gente tá cheio de coisa pra fazer, né? É. E eu tô aqui, gente. Vou embora. O Gabriel tá me apressando, falando que não vai dar tempo pra gente fazer o que a gente tem que fazer na rua. Mas antes de ir embora, olha isso daqui, gente. Hipomeia africana. Essa trepadeira, ela vai embora. Invade a casa do vizinho. Invade o que você quer, o que você não quer. É maravilhosa. Porque ela dá privacidade e cresce muito, muito rápido. É linda. E dá flor também, viu, gente? Olha lá, gente. Fiquei pra trás. Esse aqui é o pândano. Olha que planta linda. Olha que legal. É, ela dá esse fruto aqui. É pesado. É. E é bonito, né? Parece uma pinha. Olha que pesado. Gente, essa planta... Olha que lindo que fica. Ela cresce devagar, mas quando pega... Olha que fica aqui, ó. Linda. Só que pra fazer poda, as folhas tem uma... A gente tinha essa planta. Tem uma serrinha. Às vezes eu tava podando, vinham o Pedro e a Maria, pegavam a folha e levavam. Nossa, mas eu já me cortei muito com essa planta. É, é um fruto bem bonitão. Bem ornamental, né? Nossa, aqui no meio tem umas dracenas. Fica, fica bem ornamental. Eu amo buchinho também. Gente, vamos embora. Vamos, vamos, vamos. Só vamos ver se a gente consegue achar aquela... Ai, que lindo ali, ó. Bom, deixa eu me concentrar. Chamondicica, as palmeirinhas. Pronto, Gabriel, vamos? Vamos. Deixa eu guardar aqui. Já coloquei aqui no endereço. A gente... Você já colocou? Já. O Gabriel colocou aqui o endereço. É uma loja de variedade. Ela indicou várias coisas pra gente. Loja de tempero. Mas a gente vai nessa de... Que é a utilidade pra casa. Pra gente ver se acha... Uma colhadinha, né? É, se acha o mope do Gabriel. Chegamos. Olha lá, a Renata Reis. A Renata que indicou aqui pra gente. Nossa, é grande, ó. É bem grande. Tem também bastante coisa. É tipo... É, loja de variedade. Quer uma vassoura, Gabriel? De presente? Ah, tá precisando. Vai levar? Vou. Aí, ó, Renata. O menino já veio. Ela falou que o Gabriel vai amar. Olha, ela tá precisando. Eu fico falando alto, gente. Por conta do vídeo. Aí as pessoas acham que eu sou doido. Porque às vezes eu me afasto do Gabriel. E fico conversando. Vamos dar uma olhadinha aqui. Varal. Quer um varal, Gabriel? Varal ele já tem, gente. Ah, e aqui, Gabriel, não é isso? Aqui, ó. É o próprio. É o próprio, gente. Achou. Aí tem os completos. Mas, nossa... Será que o problema é isso de outra marca? Ih, não sei. Mas eu acho que é o mercado de um mais barato. É, então. Porque, ó, tá 60 reais. Só que o negócio completo é tá 89. Vai, faz a pesquisa de mercado aí, Gabriel. Tem cabideos. E o MOP mesmo igual o nosso, ó. 104. 104. Não lembro quanto a gente pagou. Não é. Igual. Porque você tem de prática. O nosso é de alumínio, né? Ah, é o nosso de alumínio. O nosso é assim, não é? O nosso é essa parte... É, o nosso é assim, ó. Tá vendo aqui dentro? Que é de alumínio. Paninhos de chão. Ai, meu espanador tá quebrado. Não tá meio quebrado o meu espanador? Não. Não? Lógico que tá. Eu nem uso. Uso sim, senhor. Ó, porque tem esses aqui de peninha. Mas não. Só que pra quem tem bicho, ó, escova tira pelos. Rolo adesivo. A gente já desistiu. Sai com pelo mesmo. Ó, se você for olhar na minha bermuda, você vai achar uns pelinhos, né? Roupa preta. Só o Thomas que salva. Porque como ele é preto, aí o pelo dele não gruda. Aí com o Thomas a gente não poderia usar branco. Mas ele não solta pelo. Mas essas escovinhas aqui, pra quem tem sofá assim que o gato fica muito tempo deitado, é uma boa. Suporte pra ferro. Olha, suporte pra ferro de passar roupa. Ah. Achou aí? Aqui, ó. Ah não, esse aqui não é, né? Mopita esse, ó, Gabriel. Mopita. O Gabriel tá achando aqui na internet por? Por 58, mais barato por 48. 48. E aqui está 59. Por que não compra desse aqui, ó? Tem que ver o frete. O afinal, você que entra lá no negócio. Não, esse aí não... Não vai rodar. Ele vai pensar aqui, mas realmente, às vezes, não compensa pagar mais barato. Não tem nem negócio em frente. Não, não, não. Não vai rodar. Isso aqui é pra quem vai passar com balde normal, não com... Às vezes, Gabriel, às vezes o frete sai mais caro do que a gente vai pensar enquanto a gente anda aqui. Pra quem gosta de planta e fica carregando terra pra cima e pra baixo, esses baldes aqui são ótimos. Tá rindo do quê? É? Ó, 28 reais. Isso aqui sabe o quê? Ah, pode ser diferente. Desculpa te cortar. 89,90. Olha, gente, com cordinha. Nossa, parece ser resistente, hein? Não é um sexto isso aqui de roupa? Pode ser. Sabe o que eu ia falar? Olha isso aqui, 5,99. Isso aqui, 11,90, 5,99, ele tem 8 litros. Você sabe que eu vejo muita gente comprando balde assim, furando pra colocar planta? Sério? Porque sai mais barato do que você ir na loja de planta comprar vaso. Então, as pessoas pegam, ó, um balde assim, tipo assim, ah, eu tenho um vaso que tá pequeno já. Compram um balde. Tem gente que deixa com a alça e tudo, ó. Fura bastante embaixo e você vai pagar mais barato. 5,99, 8 litros. Mas eu não tô precisando de vaso. Graças a Deus eu tenho bastante lá sobrando, que eu sempre preciso de substrato, né, gente? Que eu sempre vou revezando o vaso, trocando o substrato das plantas. Aqui é a parte de banheiro, de lavanderia. Se bem que é tudo junto e misturado. Vamos andar mais um pouquinho aqui. Parte de acrílico. Eu ainda não... Eu acho que o temperinho que eu quero fazer são vários pequenininhos e tem na internet. Esses estão grandes, porque eu quero pra colocar meus temperinhos, que eu tenho usado muito. Mas esses organizadores são maravilhosos, né, gente? Ó, tipo aqueles negócios de geladeira. Aí aqui tem... Ai, meu Deus, não posso ver essas coisas que me dá vontade de comer japonês, gente. Deixa eu sair daqui. Ó lá, gente, que bonita essas coisas assim de bambu, né? Petisqueira. Petisqueira. É, uma bandejinha essa, né? Aí tem aqui, ó. Você lembra? Eu gostei desse aqui, ó. Caixa de chá. Você lembra dessas coisas de bambu lá em Arraial? Ah, Arraial? Em Porto Seguro. Em Porto Seguro. É. A gente já voltou de lá com duas... Qual o nome daquilo? Gamela, né? Duas gamelas de madeira. Dentro do avião. Já tacamos num saco e viemos. Ó, isso aqui é ótimo pra passar canela nas plantas, ó. Aí eu coloco nesses negocinhos e... Vai tudo na planta. Você já reparou que você usa balde de roupa pra planta? O negócio é porque é chupa pra planta. Ele tá falando que eu uso balde de roupa pra planta, negócio pra planta. Eu ainda quero comprar uma tábua? É. Ah, eu vou ver isso aqui. Não tem. E outra, o pessoal usa tudo vinagre pra produto de limpeza? Por que eu não posso usar o negócio na planta? Eu achava que vinagre era produto de limpeza. Até ver o vídeo dos médicos lá indicando vinagre. Ele falou que é ótimo pra saúde. Tomar pelo menos o vinagre de maçã, né? Vela com carvão ativado. Nossa, a gente comprou esse negócio aqui e nunca usamos, gente. A gente usou uma vez só. Nunca mais a gente usou. Eu não posso vir nessas lojas que eu quero comprar tudo. Agora eu já quero pegar uma lanterna. Vai que acaba a luz. O que você acha, Gabriel? O Gabriel tá me empurrando aqui, gente. Ó, gente, aqui tem a parte de plantas. Aí eu tô mostrando. Aquele ali é quantos litros? Esse preto? Três e meio. Três e meio. Aí, ó, aquele balde a gente viu era de oito litros, né? E ó como que um pote menor de sete litros e meio é mais caro. Partiu comprar balde. Partiu comprar balde pra pôr as plantas. Ó, trinta e quatro reais esses potões assim, ó. Quanto maior o vaso, mais a planta cresce. Tem que comprar, né, gente? Fazer o quê? Ou reaproveitar aí o que a gente tem em casa. Chegamos em casa, passamos no mercado. E olha o que a gente comprou. Um gatinho. Tominhas. Gente, como eles gostam de caixa, né? Eu tô aqui comendo uma maçãzinha, gente. Preciso fazer almoço. Ó, que bonzinho. Ai, que saudade. Super dócil. Eu que tenho almoço pra fazer, vim aqui, gente, pegar uma tesoura. Aí eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês, minhas meninas, que são as coisas mais lindas desse mundo, ó. Começando pela lamanda, gente. E vai chover, na verdade. Eu falei assim, eu vou passar fungicida nas plantas. Vou cuidar aqui desses fungos. Mas, o que que acontece? Eu não sei se pode abrir o sol. Eu tô com medo, então no fim do dia eu vou fazer isso. Essa aqui merece ser filmada assim, ó. Bem de perto. Olha que coisa mais linda. Meu Deus do céu. Quem sabe o nome dela, gente? É uma das mais famosas. Bridal Buquê. Olha que coisa mais perfeita. Ela é natural que solte botões, tá? Ela já soltou vários, mas ela realmente vem em buquê. Olha isso. Todo cantinho aqui tem flor. Jesus, que coisa linda, gente. Olha que perfeição. Delicada, bonita, ao mesmo tempo, elegante. Aqui eu tenho algumas vagens, ó. Em breve teremos sementinhas. Uma aqui já rachando. Essa aqui está rachando também. Sorte que eu amarro, ó. Se não voa tudo. Olha essa aqui, que coisa maravilhosa também. Aí essas pontos assim, mais feias, por conta da chuva, né? Mas olha o tanto. Olha o tanto de flor. Jesus amado. Essa aqui eu amo. Nossa, deixa eu assoprar ela aqui, peraí. Só pra vocês verem o miolo dela. É linda ou não é? Amarela. Não sei o nome não, gente. Ó, não sei o nome dessa. Se alguém souber dessa amarela com rosa, me põe aí pra mim. Me põe aí pra mim. Temos essa. Pra cá, olha que perfeição. Essa aqui, gente, eu falo que é Barbie dobrada, mas é Ana Flora o nome dela. Minha amiga Verônica Santos falou que é Ana Flora. Muita gente aqui do canal falou que é a Barbie dobrada. Mas ela realmente parece mais a Ana Flora do que a Barbie dobrada. Ela tem perfume. E ó, olha o buquê. Meu, isso que eu já polinizei um monte. Ó, tudo aqui que tá... Cadê, ó? Essa aqui, sim, polinizei. Polinizei também. Essa é perfeita, gente. Então, olha só que espetáculo. Já já teremos filhas dela, porque eu fiz bastante enxerto. É flor no meio. Gente, olha isso. Maravilhosa. Essa aqui também polinizei, ó. Vocês podem ver aqui a florzinha rasgada. Eu não sei o nome também. Linda, não é? Ó lá o cabarão amarelo que eu mostrei hoje. Então, olha como ela é. Não sei o nome, mas ela carrega de flor. Isso que eu já polinizei um monte. Aqui temos a duquesa também. Vai virar mamãe. Ai, meu Deus. Polinizei tudo porque eu quero semente. Quero as filhas dela. A dipladênia, o cróton. Aqui tá tudo lindo, ó. Deixa eu dar um... Olha essa roseira. Mostra bem de pertinho o que vocês gostam que eu aproxime bem, né? Já tá até perdendo, gente. O Gabriel ama essa flor. Eu também. Tem essa roseirinha aqui. E tem essa outra que é pendente, ó. Olha como que ela fica. Pendente ou trepadeira. Se eu colocasse num suporte, ela iria subir. Mas ela é linda. A florzinha dela é uma graça. Eu vou tirar ela daqui pra essas folhas não fungarem. É muito serviço. Tem que fazer. Temos gerânio, cor salmão. Cheio, cheio de botão. Que o camarão amarelo. Olha, olha a Paula. Eu sempre quero falar Paola Oliveira. Mas é Paula Oliveira. Ela me deu uma mudinha dessa planta. E olha o que ela aconteceu aqui. Encheu. Era um galinho, Paula. Você lembra? Não sei nem se a Paula vai ver esse vídeo. Mas olha que coisa mais linda. Tinha um mastifloral nessa suculenta também. Podei. Podei ontem, né? E aqui temos mais flores, ó. Essa aqui, vermelhona. Linda, vermelha. Eu tenho bastante da vermelha dobrada. E olha isso. Carrega que carrega. Então, aqui eu separei. Todas aqui na parte de baixo vão virar mamãe. Porque olha o tanto de botão. Então, aqui tudo pra eu polinizar. Essas aqui rasgadas aqui eu já polinizei. Então, elas perdem a flor. Pra depois virem as sementinhas ali do meio. A NR12 vai virar mamãe com fé em Deus também. Mas é que tá chovendo muito, né, gente? Aí eu já não sei, ó. Essa limpeza aqui a gente tem que fazer. A Dark Jade também polinizei. Aqui, sabe qual o nome dessa que eu descobri? Gente, essa aqui. Aqueles que não lembram. Qual o nome dela, gente? É Rubi. Rubi, R-O. Maravilhosa. Maravilhosa essa. E aqui a Patuma, né? Essa Patuma também é famosa. Linda demais. Aqui temos a estrelinha. Também vai virar mamãe. É que eu aproveitei, gente. O tanto de flor. Se não, a chuva vai destruir mesmo. Então, vamos propagar. Aqui é uma Ferrari que tá abrindo. Gente, olha que linda. Tô apaixonado nessa. Bastante vagem aqui. Essa eu já mostrei. Essa aqui é linda também. Todas são, né? Ó, simples. As mescladinhas que eu tenho muitas. Ó lá. Quando a polinização dá certo, ó a vagem lá dentro, ó. Vamos dar um zoom. Tá vendo essas duas bolinhas? Viram as vagens. Então, essas bolinhas vão virar as vagens ali. Essa aqui é perfeita. Então, o que eu vim fazer aqui, gente? Na verdade, só pegar a tesoura. Nossa, a lamanda tá linda. Olha o chão como fica. Eu adoro quando o chão fica assim florido. E aqui eu tenho muda dela também, ó. Só arrancar e plantar em outro vaso. Porque eu vou enfiando aí mesmo. Ela parou. Tá bonitinha. E aqui é a Mariles, né, gente? Aí aqui, as lantanas, eu fiz uma poda. Tá vendo? Elas estavam aqui, ó. Que a grama até queimou. E ó como já tá bonitinho de novo. Só esperar a florada. Que já tá vindo aí, ó. Dona Rosa chegou aqui e ela falou Por que que você fez isso? Eu falei, ai, Dona Rosa, tava com tanta coxonilha. Mas, ó. Porque na hora que a gente faz, fica feio, né, gente? Mas olha agora. Aí a grama vai voltar a tomar sol. Quando o sol resolver aparecer. Então, vamos trabalhar, gente. Porque falar em sol, meu Deus, ó. Nossa, muita, muita flor nessa. Isso que tá pequena. Vocês imaginem quando ela resolver agarrar ali? Tamo só esperando. Aqui também tem esse gerânio que não para de florescer. Aqui, gente, eu tô polinizando também essas que são o Rosa Deserto Simples. Por quê? Pra elas me darem cavalo. Mudinha pra cavalo. Então, como são simples, eu vou... Eu polimizei todas elas e eu vou separar. Diferente daquelas... Quase que eu caio. Aquelas ali, eu vou esperar pra ver o que que vai sair. Eu vou esperar a semente florescer. Essas eu nem vou esperar. Começou a crescer, eu já corto pra fazer enxerto. Gabriel! Vou chamar o Gabriel pra me filmar. E eu só vou dar uma olhada aqui como que estão as coisas. Mas eu vou vir aqui no final do dia, gente. Não vou vir aqui agora, não. Não vou vir aqui agora, não. Eu já estou aqui, né? Não, mas eu não vou... Não posso demorar. Preciso fazer almoço, gente. Mas eu não consigo não olhar. Porque hoje a gente saiu, né? Ai, uma correria que tá essa semana. Graças a Deus, né? Mas, ó, botãozinho de flor vindo ali. Outro botãozinho vindo ali. No final do dia, eu venho aqui com mais calma. Deixa o Gabriel me filmar aqui. Ó, ontem também eu amarrei. Essa jibóia, ela tava andando. Amarrei ali naquele... Naquele eucalipto. Temos algumas floridinhas ali, mas eu vou precisar passar fungicida. O inhame roxa. Ah, trouxe alguns vasinhos pra cá também. Suculenta. Aí aqui eu trouxe esse aspargo. Aí eu até pôdei um pedaço do galho da mora que tava tampando, fazendo sombra ali nela. Aí o puxa-saco já desce com o pai dele. Tá com fome, Gá? Tô, mas... Mais? Eu aguento que eu comeu uma maçã. Ah, ele comeu uma maçã também. Olha aqui, ó. A mexerica. A flor virando fruto. Que lindo, Gabriel. Porque foi polinizado, né? Tá vendo? Lembra que... Ó o frutinho vindo aqui no meio. É esse negocinho pequenininho verde? É, vai virar mexerica. Ó aqui, ó. Aqui no meio. Aí vira. E isso daqui, ó. Que tá... É... Não tá pegando sol, né? Essa mexerica podia ter nascido ali em cima, mas deixa ela aí. Então, falar em sol, tome, Gabriel, a câmera. Eu já peguei uma tesourinha aqui que eu passei álcool e vamos ali na monstrinha que eu vou meter a tesoura nela. Eu tô com dó. Mas precisa, gente. Porque... Eu vou achar ela mais bonita sim. Mas ela não está engordando. Ela não está florescendo. Ela não tá comendo bem. Ela não está comendo bem. Eu passei nela aqui um... Eu nem lembro. Acho que eu fiz uma mistureba de remédio pra ácaro. E eu acabei queimando algumas folhas dela, ó. Ah... Tá vendo? E aí... Ó, isso aqui é queimado. Mas vocês podem ver que as folhas... Olha aqui. Saudáveis. Ó, isso aqui é o queimadinho também. Nossa. Por que que acontece? Como o ácaro vem debaixo das folhas, aí eu taco o veneno embaixo. Entendi. Então, o que acontece? Essa é uma rosa do deserto árabe. Com qual é a diferença? Ela não forma essas esculturas. Ó, mostra aquela ali que linda. Nossa, olha o tanto de botão. Filma de cima. Tá vendo o tanto de botão que vai dar? Aqui na Ozola. Então, a Arábicon não forma esse caldex. Ela nasce nesse formato de barril, ó. Tá até pelo da Maria aqui. Na verdade, isso pode ser passarinho, sabia? Passarinho pega, a gente pega. Pega, já vi. Eles com pelo dos cachorros. Ai, Henrique, tá tão bonita pra você podar. Tá até vindo com florzinha aqui já no meio, ó. E eu quero semente... Deixa eu ver essa florzinha. Eu quero semente dela não conseguir ainda, gente. Eu tento polinizar a bichinha e não consigo. Mas perdi outra dessa, Arábicon ou não? Então, eu já vi gente conseguindo fazer de obeso... Ó, Look Pink. De obeso com Arábicon. Mas eu tentei várias vezes e não consegui. Ó, tudo isso aqui eu polinizei. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que o sol pegue no tronco dela, no caldex dela. Certo. Então, por isso, a gente tira as folhas. Mas vai tirar tudo? Todas. Dá dó, mas ela é pra ser cultivada assim. Mas ó, se a gente deixar nessas pontinhas, pelo menos o sol já entra. Já tira essas daqui. Mas aí, o que que acontece? Se eu quero que ela fique... Se eu quero que esse galho aqui pare de crescer pra esse galho aqui atingir o tamanho desse, eu podo essas. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Peraí. Maria, dá um oi, pessoal. Oi, princesa. Tinha pelo seu aqui, viu? A cara de sono. Tinha pelo seu aqui. Gente, só assim. Não poda nada de tronco. Você já mostrou aqui a folhinha bem diferente já, né? Ela é aveludada, né? Dá uma folhinha aveludadinha. Depois eu vou ter que varrer tudo isso. Se você pega com o microscópio, você consegue ver os... Ah, é tricoma o nome? Os pelinhos, né, Henrique? Não vamos complicar. Eu acho que são os pelinhos. Pra quê? Aí, viu? No final é pelinho. Pra que que serve os pelinhos? Proteção da planta, né? Pra ela reter um pouquinho mais de água. Porque as arábicons, elas gostam de mais água do que as obesos. Certo. É uma outra variedade de rosa do deserto. Aquela que já nasce gordinha e você diferencia porque ela tem a folha aveludada. E a flor dela vai ser sempre rosa pequenininha. Tá. Vai variar aí o tom. Na verdade, o negócio dela não é nem a flor, é mais o ornamental do caldex, né? É o ornamental do caldex. E quem curtir essa planta, sempre deixa ela carequinha mesmo, porque o ornamental dela tá nesse batatão. Nossa, eu acho que o ornamental dela é assim. Tá tão bonito. Mas eu preciso que o sol bata lá no meio. Ó, vou jogando tudo aqui. O sol batendo lá no meio, gente, ela vai começar a estimular mais broto. E quanto mais broto, mais flor. Entendeu? Certo. Então tem que pular sem dó. A gente não pode arrancar a folha pra não fazer machucado nela. Então a gente vem com uma tesourinha e poda assim, ó, 3 quartos da folha. Pegar uma pra mostrar de perto. Vamos lá. 3 quartos. Se a gente divide na metade a folhinha, aqui eu vou tá podando meia folha. Mas se a gente divide a folha em 4 partes imaginárias e poda 3 partes, a gente podou 3 quartos. Sobra 1 quartos. Certo? Certo. Fazendo pra dormir. E se eu não poda ser pro sol pegar lá no meio. E se eu quero, vamos supor, Gabriel, eu quero que esse galhinho aqui, tá vendo como ele tá pequenininho? Eu não quero interromper o crescimento dele. Eu quero que ele cresça da altura dos outros. Então esse eu não podo as folhas. Porque eu não podando a folha dele, ele vai continuar crescendo. Tá dando mais energia pra esse galho. Exatamente. A folha que vai fazer ele crescer. Entendi. Se eu quiser, por exemplo, que não precisa ser só no arábico, a bundudinha tá com esse galho aqui, que eu quero que ele atinja o tamanho dos outros. Você não vai podar ele? Não, eu podo os outros, só as folhas e deixo ele. Porque aí podando a folha, o galho para de crescer. Entendi. Tá, mas essas aqui não, eu quero que cresçam. O que eu quero controlar é essa aqui, porque também sem as folhas, a energia, toda essa água que a planta tá mandando pra cá, vai pra batata. Aí ela engorda pro lado. Certo. Nossa, gente, essa planta é linda e ela cresceu aqui em casa, viu? Ela cresceu aqui em casa, porque eu tava olhando uma foto de quando ela chegou, ela veio lá do seu Pean Flores de Fortaleza, né? De Fortaleza, é. Veio lá do Ceará, meu povo. Veio de avião, tá chique demais. Então vamos podar tudo aqui, garra. E o dinossaurinho foi podado. Olha que coisa mais linda que é essa batata. É evitar, né, gente, fazer isso em períodos chuvosos. Tá chovendo. Eu não fiz machucado na planta. Eu cortei a folha. Esse um quarto, né, da folha aqui, a própria planta vai descartar. E vocês estão vendo que aqui eu não pudei? Aqui eu deixei essas folhas. Por quê? Esteticamente, ali tem um buraco. Eu quero que esses galhos cresçam até aqui. Então você tem que ir fazendo isso, ó. Tem mais alguns galhos pequenininhos que eu quero que cresçam. Agora eu vou fazer uma limpeza aqui, tirar todas essas folhas. Não fiz machucado na planta, só cortei a folha. Mas sempre que você for fazer qualquer procedimento em rosa do deserto, é legal esperar o calor, épocas mais secas. Porque você pode machucar sem querer e aí vem a chuva. Dá mais fungo. E aí, com certeza, se pegar um fungo, ele pode descer para a planta. Mas a arábicum é uma variedade mais resistente de rosa do deserto. Certo. Então se você tem aquelas, ai, sempre que eu tenho apodrece, compra uma arábicum para você ver, ela vai crescer mais devagar. É um pouquinho mais, o preço dela é um pouquinho mais alto do que as outras, mas é porque ela é um pouco mais devorada. Ó, essa folhinha que ficou aqui, já é o suficiente para fazer esse galho crescer mais que os outros, tá? Eu deixei de propósito para mostrar para vocês. Vou lá fazer almoço, gente. Amanhã estamos de volta. Beijo que está chovendo em região de vocês. Porque aqui não para, né? Aqui, todo dia. Beijo para vocês, gente. Tchau.